Então lá é um museu, gente, a senhora me explicou. Não tem a ponte lá pra passar lá, então tem que subir esta ponte aqui, ó, e por aqui, por essa passadeira e ir lá no museu. Então bora lá, que já tô ficando com fome também, viu? E aí, gente, escada ou passarela mais longe? O que vocês me indicam? Escada, né? Porque aí sobe um lance de escada, já tá lá. Vamos pela escada, então. Corajosa, Maria Lúcia, coragem! Escada é melhor mesmo, gente, né? Olha que coisa mais linda essa cidade, gente! Que espetáculo! Que cidade! Olha, gente, um tapetão aqui, ó! Tapete pra passar aqui em cima da passadeira, ó! Que chiques! Olha que lindo aqui, maravilhoso! E o tempo tá fechado, tá bem fresquinho, viu? Uma delícia! Agora eu desço pela rampa pra gente filmar mais uns pedacinhos aqui pra vocês, ó! Que coisa linda! Deus, que cidade! Deus, que cidade! Gente do céu! Aí, uma fontinha com uma mulherzinha olhando para a riba e turistas para todos os lados. Estou falando que turistas saem tarde, né? E saem depois das 11. Agora já são horário de... Pra mim, já tá no horário passado do horário de almoçar, já, né? O Chorrinho está com segundas intenções com a fonte. Parece que ele queria entrar nela. O Chorrinho gosta de brincar, né? Ah, até eu queria entrar aqui, gente! Olha que delícia! Companheirinho! Depois, pra subir lá, gente, eu tenho um elevador ali, ó! Se não tiver do lado de cá, outro, tem aquelas escadas lá que eu não vou subir. Se não tiver outro elevador aqui, eu volto e subo naquele elevador lá, ó! Ó, gente, ou eu volto pegar o elevador, eu tenho que encarar isso aqui, ó! É, vou voltar a pegar o elevador, né? Tá doido? Olha que coisa linda, gente! Olha que coisa fantástica! Tem uma aranha gigante ali, vamos ver ela! Esse é o museu aqui, eu não sei o nome desse museu, vou ver se eu acho aqui pra falar pra vocês, mas é maravilhoso, né? Lindo! E cheio de gente já também, né? A briga por um espaço para selfie, debaixo da aranha e na frente do museu. Olha que lindo, gente! Eu vou ter que brigar aqui também, fazer uma selfie pra mim aqui também. Pera aí, gente! Tocando musiquinha brasileirinha, oba, 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 diz que nada sai da minha frente que eu quero passar. E eu quero é sambar. E eu quero é sambar. Descobri o nome do museu, gente, é o tal do Museu Guggenhem, não sei pronunciar o nome, olha que fantástico isso, lindo demais, viu? Guggenhem, difícil, né? Aqui tem uns nomes bem diferentes de espanhol, viu, gente? As coisas diferentes, né? Olha que coisa linda, Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, perrito! Aquela que entra no meio da conversa dos outros pra filmar o cachorro, né? Ai, Maria Lúcia, viu? Ah, mais gente tocando, vamos ver o que eles estão tocando pra cá. Lindo, 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 lindo. Mas é tudo bem perto, viu, gente? Lindo, 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 lindo. Super esposa aqui só pra ver se aparece o gato, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto